Avance do Fundamental para o Profissional Exame de Seleção 2018 do IFMS Informática para a Internet Fala galera, meu nome é Emre Eu sou estudante do curso técnico de Informática para a Internet do Campo de Dourados Uma das coisas que a gente aprende aqui no Instituto Federal é a criação de site, criação de jogos, design Diferente das outras escolas, aqui a gente aprende não só a parte teórica como a parte prática também E isso ajuda com que futuramente quando a gente sai daqui a gente possa estar preparado para o mercado de trabalho Uma das matérias práticas que eu gosto aqui é designer gráfico Porque a gente aprende a fazer banner, logotipo, tudo que a gente precisa para criar um site ou um aplicativo Os professores daqui não ensinam a gente só português, matemática e as aulas práticas Como também nos ensinam a ética moral e a pensar fora da caixinha, o que é algo bacana Então cola na grade, vem ensinar com a gente e fazer parte dessa família, porque vale a pena Saiba mais no HotSite Venha para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul E FMS, formação profissional, tecnológica e cidadã E aí